Governador, um dia festivo, muita alegria, muita cuca, nossa tradicional gastronomia alemã e quero agradecer em especial ao nosso prefeito Ademir Gomes Gonçalves Girão que tem nos propiciado a associação, nos ajudado a fazer essa linda festa para o nosso clube Cumprimentar a toda a comunidade de rolante que está cumprimentando os 58 anos, não é prefeito? 58 anos de rolante, a sua emancipação Quero cumprimentar a todos vocês que se envolvem nessa festa da cuca, a cooking fest As nossas festas municipais, regionais, são de verdade um atrativo turístico muito grande para o desenvolvimento do turismo do nosso estado A nossa gastronomia, a nossa agroindústria que aqui, as mamas, as nonas, preparam essa quantidade de cuca, doces e salgadas que faz promover a gastronomia do nosso estado e fazer com que os gaúchos circulem no nosso estado promovendo ainda mais as nossas regiões turísticas e nós aqui, prefeito, queremos dizer que as reivindicações postas para nós, senhor governador como o caminho das pipas que precisa sim do acesso mais facilitado ao caminho das pipas que é um grande atrativo turístico Estamos num momento aqui no Rio Grande do Sul de grande virada Momento em que nós temos vultosos investimentos do governo federal em todas as áreas Momento em que nós reformamos o famoso fundo OPEI e estendemos os benefícios financeiros desse fundo para as cooperativas, para as médias empresas Momento em que estamos conseguindo atrair vultosos investimentos privados que vêm de fora do estado e de fora do país A mágica foi muito arriscada, mas muito simples e muito eficiente Nós pegamos todos os recursos do estado do Rio Grande do Sul aqueles recursos disponíveis da nossa arrecadação e jogamos para melhorar o funcionamento do estado Inclusive colocando o percentual constitucional para a saúde Nós somos favoráveis, sim, a que venham aqui grandes indústrias de fora e grandes indústrias multinacionais Temos uma política para isso e estamos os atraindo Mas nós achamos que alguma mediocridade alarmante de uma mediocridade gritante que percorreu alguns governos anteriores que achava que só assim o estado iria se desenvolver não vai se desenvolver A riqueza ela se cria a partir do trabalho da terra da agricultura familiar, da pequena indústria, da micro indústria, da cooperativa e depois da média e da grande indústria que se escoram nessa base que se desenvolve de baixo para cima E é isso que o Rio Grande está atravessando Então eu venho aqui trazer para vocês, na verdade, o meu abraço e o meu reconhecimento Essa célula que começa na família trabalhadora que começa na pequena, na micro e na média cidade que faz, na verdade, um tecido social e produtivo com energia o capaz de vencer desafios capaz de tirar o Rio Grande da crise e capaz de crescer o dobro do Brasil no ano de 2013 Meus parabéns por esse evento que é um evento turístico, gastronômico, produtivo, comunitário que orgulha o nosso Rio Grande Muito obrigado A nossa Kuken Fest é sim uma festa comunitária que a nossa secretária Abigail bem falou que dá oportunidade às pessoas de vir aqui e expor os seus produtos vender os seus produtos, mas também divulgar o nosso município E eu quero agradecer também a Associação Rolantense de Eventos que vem promovendo já agora a 17ª Kuken Fest todos os prefeitos que iniciaram também esse nosso grande evento Pedir então ao Governador do Estado, mais uma vez o meu grande agradecimento a ele em nome de todos os Rolantenses por estarem aqui presentes Muito obrigado, Ana Muito obrigado a todos e uma boa festa a todos nós Aplausos 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 Aplausos